Hoje nós iremos conversar sobre subtom de pele e um pouquinho mais sobre um produto novo da Dalla Makeup Então se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, fica ligadinha aí nesse vídeo E também clica aí em gostei pra ajudar o canal, beleza? Então vamos lá! Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, estou aqui de cara limpa porque hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre subtom de pele Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, como eu comentei no início do vídeo ali, já fiz uma abordagem Se gostar, clica em gostei e se é novo, se inscreva aqui no canal, beleza? Então é isso, cheio de papo e bora lá conferir esse vídeo E agora a gente vai falar um pouquinho dos produtos da Dalla Makeup, né pessoal? Que são os subtons, os corretores de subtom que eu achei muito legal que a marca lançou Eu não senti que eles alteraram a textura da base, nem nada gente, realmente muito legal E é tipo um pigmento puro, é uma cor assim muito forte, um pinguinho deles já é o suficiente Aí a marca também tem, gente, esse produto aqui, que é a minha cor perfeita Que é o clareador e o escurecedor de base, digamos assim Só que eu senti a falta de um corretor mesmo de base Porque aqui você clareia a base, porém não fica do seu tom Que é o que eu vou mostrar pra vocês agora no vídeo Vou pegar essa base, que é a Inferible Pro Matte Ela é um dos tons mais claros, é a 103 Só que ela fica extremamente rosa em mim Ela fica bem rosada Então ó, eu vou aplicar essa base um pouquinho aqui Além dela ficar rosada, ela fica levemente escura Se eu clareio ela, mesmo assim não dá, porque quando ela seca eu fico laranja Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um pouco dessa... eu vou deixar assim pra vocês conseguirem ver a diferença, tá? Ó, não é meu tom Eu vou pegar aqui, vou colocar essa base aqui Eu vou colocar só o clareador, tá? Vou misturar aqui Ó, gente, clareiei a base Só que ela continua... Clareiei demais Aquela louca Ela continua um pouco rosada Vou aplicar aqui só pra vocês mais ou menos verem Vou ficar toda colorida nesse vídeo Ó, lógico que daria um pouco mais certo Mas ela continua um pouco rosada Não sei se aí na câmera dá pra ver, mas pessoalmente dá Agora eu vou pegar a mesma base Vou colocar aqui desse outro lado Vou pegar o corretor de subtom amarelo Que é o que dá mais certo pra mim E vou pingar um pouquinho pra essa quantidade de base Gente, é bem pouquinho, senão fica muito amarelo E eu vou pingar um pouquinho do corretor mais claro Porque essa base fica escura pra mim Olha como essa base, ela tá mais clara Porém, ela tá amarelada E aqui ela tá mais clara com fundo rosado Porque ela é fundo rosado E aqui ela tá pura, ó, gente Então eu consegui uma variação aí dessa base Só com o corretor E lógico que eu usei um pouquinho desse aqui, né, gente? Que é o clareador E o que eu quero dizer pra vocês Isso aqui é muito importante Essa base aqui vai ficar totalmente rosada Vou ficar laranjada quando secar Limpei o pincel aqui, gente Com o limpador de pincel E vou aplicar Olha só, já dá pra ver que tá o meu tom A base, meu tom, meu subtom de pele É amarelo, sabe? Eu acho que dá pra ver a diferença nitidamente Que por mais que ela tá clara Olha como agora ela tá mais exata Pelo subtom tá corrigida Então o subtom, gente, é muito importante Eu pelo menos vejo, gente Muita diferença Até quando tá na minha cor a base, ó Tá clara, mas tá rosa E eu fiquei laranja E tá numa cor agora, né? Então eu achei bem legal É um produtinho muito baratinho Eu vou deixar a mensagem da marca aqui pra vocês No box de informação e passando aqui na tela Ó, gente Limpei aqui meu rosto E agora eu vou mostrar as outras cores pra vocês Mais uma coisa sobre o amarelo Se você tem um subtom de pele super amarelo E você não encontra bases Às vezes estão amareladas no mercado Você pode comprar também E colocar um pouquinho de amarelo Pra deixar a sua base mais potencializada Mais pra amarelo mesmo Porque às vezes tem gente que tem um subtom de pele muito amarelo Então, gente Também essa dica aí pra vocês Aí tem o subtom de cor neutra Que a Dalla também fez Que é esse tonzinho aqui de verde Que ele deixa a base mais neutra Eu vou fazer a demonstração pra vocês entenderem Porém, eu acho que também deixa a base bem oliva Pra pele negra Eu achei muito interessante esse tom O tom de pele rosado Deixa a base bem aquecida Mas um rosa bem alaranjado Achei super legal pra pele negra Porém, pras bases rosas de pele fria Eu achei um tom super aquecido demais Eu achei muito interessante pra pele negra mesmo Então, só essa observação mesmo nessa questão E a gente tem, né O amarelo Que é esse tom, assim Observem como é um pigmento puro Isso aqui, gente É puro Purinho, purinho, purinho É muito pigmentado Vocês não tem noção Uma gotinha de nada De altera o subtom da tua base É bem pouquinho mesmo Eu vou pegar a MC15 Pra comparar aqui com vocês Vou colocar Ela tá quase acabando, ó E vou misturar com o tom amarelado Só pra vocês visualizarem como O subtom corretor deixa E, gente, é muito pouco Até eu botei demais isso aqui, ó Ela pura aqui pra vocês verem E vou espalhar aqui ela com o corretor, tá? Ficou muito amarelo, ó Porque é uma gota que é muito pouco Vou ter que botar mais base Agora deu Gente, rendi muito essa coisa do amarelo, tá? É uma gotinha nem nada Pra uma gotinha é muito Então, por isso que eu tive que colocar mais base Mas ó como a base dela é pura E como ela ficou corretor Agora eu peguei mais um pouquinho da mesma base E vou fazer com o corretor rosado Que é o Amanda ao meu ver Esse da Dalla Makeup Eu achei ele levemente mais quente Mais pra laranjado, vermelhado Eu pego um pouquinho Eu até peguei muito, eu acho Pra misturar essa quantidade de base E vou misturá-la Gente, rende muito mesmo Então a base ficou assim Ela fica levemente rosada Mas ficou muito parecida com essa base aqui Que tem o fundo rosado, ó Como ficou parecida, tá vendo? A da L'Oreal Aí vou pegar o subtom de pele neutro Que eu achei mara Achei muito interessante o tom que eles fizeram Ixi, peguei uma gota muito grande Deixa eu tirar um pouco do verde Peguei muito Gente, muito pouco mesmo Acredito que vocês conseguem ver Que ele ficou um pouquinho mais neutro, ó Como ele era puro e como ele tá agora Deixa eu colocar um pouco mais de base Porque o verde, gente, é pigmentado Mas ó, ficou mais neutro do que ele tá aqui Então fica assim as bases Em cada base que você usar Tu vai ter que usar uma quantidade específica Vai depender do tom da base que você quer deixar Pra sua pele, enfim E eu achei que a Dalla arrasou É coach free, gente Os produtinhos Então não testem animais E também é vegano Diz aqui, ó Coach free and vegan Então, gente, arrasaram A melhor coisa pra você descobrir O subtom de pele, gente É olhando pessoalmente Você vendo essa cliente Tentando analisar E é olho Você tem que treinar É como você treina qualquer outra coisa Você tem que começar a olhar Pras paredes Pros tecidos Pras roupas E tentar Deixar teu olho clínico Digamos assim Pra saber se o subtom é frio Ou é quente Então, automaticamente Você vai treinando o seu olho Pra quando chegar a sua cliente Você já saber Se ela tem o subtom frio Ou quente Isso eu aprendi no meu curso Com a Brigitte Em 2015 Que ela comentou Que a gente tinha que treinar Que a gente tinha que se habituar Porque a melhor coisa É a gente realmente começar A olhar com outros olhares Olhar pras peles Tentar definir qual é o subtom de pele Existem alguns macetezinhos Que agora eu vou explicar pra vocês Os subtons de pele Muita gente conhece rosado e amarelado Beleza Mas não é só isso, gente Tem outros subtons de pele, sim Como a pele negra Não tem muito subtom rosado É mais subtom amarelado Alaranjado pro avermelhado E o olívia Que eu identifico como um neutro Digamos assim Que é o corretor também Da Della Makeup E o neutro Ele puxa pro olívia Então os subtons de pele Que são amarelados É pra ser subtom de pele quente Porque remete às cores Que são mais quentes, né gente Aí gente Subtom de pele fria É peles mais rosadas Elas geralmente são mais frias Porque puxa pro azul Pro verde De cores frias É uma pele mais fria mesmo E é confuso, gente Porque assim Muita gente vai falar Amanda, mas existe o rosa frio E o rosa quente Sim, gente Existe Existe o amarelo Que é um amarelo bem quente E o amarelo mais frio Porém na pele Geralmente É assim As peles clarinhas Elas são Que são peles europeias Digamos assim Olha que chique Geralmente quando a pele é fria Ela é mais rosadinha Por isso que geralmente Quem tem a pele bem amarela Geralmente tem uma pele mais quente E quem tem a pele rosada Tem a pele mais fria Porque é um rosado mais frio Na pele Tem também como identificar Pelas veinhas do pulso As veinhas Se você tem dois tipos de veia Misturadas Que eu ainda não falei Sobre esse subtom de pele Que é roxo E verde Esverdeadas e arrochadas Você tem o subtom de pele neutro Que é o meu caso O que eu explico Eu uso o subtom de pele amarela De base Porque dá muito certo pra mim Eu sou um neutro Que eu sou meio misturada Mas a minha pele é um neutro Levemente pro amarelado E tem isso gente Tem as vezes pele Que é neutra Neutra, neutra E neutra Que tem um pouquinho Puxando pro rosado Igual tem peles que não são Rosas frias Super rosas Elas são um rosa mais clarinho Uma pele fria Um pouquinho mais clara E não um rosado super intenso Assim como tem o subtom de pele amarelo Que é um amarelo bem presente Que a pessoa é bem amarela E por isso que tem bases Que são super amarelas Mas também tem aquela pele Que é uma pele mais quente amarela Que não é super amarelada Então tem isso também Por isso que é muito importante Você começar a analisar Cada pessoa tem aí Os tons de pele E tem um subtom Que varia muito Assim como a pele negra Por isso que eu tô abordando isso pra vocês Que eu nunca falo muito sobre pele negra Mas a pele negra Tem a pele negra Que é bem amarelada Tem a pele negra Com o subtom Bem frio Aquela pele que é bem azulada Né gente E tem a pele negra Que também tem o fundo Bem alaranjado Bem aquecido Bem quente Que é o que falta no mercado As bases E tem a pele também neutra Que é Digamos assim Mais o oliva Né gente Enfim Que é o mais esverdeado Eu pelo menos vejo Na minha concepção Aí eu saí um pouco Da questão das veias Que eu tava falando Mas voltando Espero que não esteja confuso Aqui pra vocês Mais ou menos entenderem O que eu entendo Eu tô tentando passar pra vocês Com carinho Então gente Nas veias Aquele macetezinho Que eu tava explicando pra vocês Quando vocês tem veias Mais arrocheadas Azuladas Teu subtom de pele É fria Se você tem As veias Mais esverdeadas Enfim Teu subtom de pele Vai ser quente Se você tem as duas Seu subtom de pele Vai ser neutro Como eu estava explicando Outro truque legal É que as vezes As pessoas pegam um tecido Né gente É um tecido dourado E um tecido prata Por quê? Se você colocar O tecido dourado E esse tecido Não dar contraste Com a pele Ficar uma coisa uniforme E combinar A pele é amarela Se você colocar O tecido prata E não dar contraste Também Ficar uniforme Com a pele E combinar com a pele A pele é fria Se você colocar E os dois capons A pele é neutra Lógico Se você gosta De acessórios pratas Você pode usar prata Se sua pele é quente Vice-versa Não tem problema Na colorimetria Tem essas combinações Que harmoniza mais Assim na seu tom de pele Porém gente Ah eu gosto de rosa E eu sou a pele quente Não vou usar tom rosa Não né gente Ah eu sou a pele fria E não vou usar laranja Não gente Você pode Você gosta de sombras laranja Você pode usar Porém Tem a questão Da harmonização Aí frio e quente Agora vamos O que isso interfere Na hora de escolher a base Gente Vamos lá Se eu passar uma base Rosada em mim Eu fico laranja Porque a minha pele é neutra Ela deveria se adaptar Ao rosado Porém Como eu comentei A minha pele é neutra Pende um pouquinho mais Para o amarelado Tem bases As vezes que são neutras Mas são um pouquinho mais Amareladinhas Não são neutro neutro né Então A mistura do rosa E do amarelo Quando seca Da laranja E se a tua pele É rosada E você passa Uma base amarelada Você fica estranha também Fica laranjada Porque é a mistura Dos dois tons Se você tem uma pele rosada Passar uma base Subtom da pele É rosada Uma base com fundo rosa Se você tem uma pele amarela Passar a base Com subtom amarelo Digamos assim Para harmonizar Ficar no seu tom realmente Por isso que é muito importante Descobrir e entender Mais sobre isso E uma coisa que eu esqueci de comentar Gente Para você descobrir o tom da sua pele Se você tem muita dúvida Vai na luz natural Porque as vezes a luz Pode interferir também A melhor luz É a luz natural É isso Espero muito que vocês tenham gostado Um mega beijo E até os próximos vídeos Tchau